Música Fala aí galera, estamos aqui para mais um vídeo no canal E para mais um vídeo no canal Ai meu Deus Galera, estamos aqui no dia 1º de fevereiro E no dia 1º de fevereiro, qual é a primeira coisa que você pensa Quando vem o mês de fevereiro na sua mente É carnaval E hoje a gente vai falar sobre carnaval Cara, o que falar do carnaval, né? Acho que é a melhor época do ano Porque um carnaval é a chance que você tem de ver uma mulher quase pelada na televisão Não precisa entrar na internet, né? Só ficar acordando até um pouquinho mais tarde Que você vai ver uma mulher praticamente pelada, velho Pô, pintura corporal? Ô, louco Também é a época em que você se fantasia, velho Muita gente se fantasia no carnaval Acho que a maioria das pessoas, né? Se fantasiam Para parecer um retardado Aquelas fantasias com calorão do caralho A pessoa está com fantasia de Bob Esponja Parece um retardado Também carnaval é a época do ano em que você, o homem Se fantasia de mulher É sério Não tem graça Não tem graça se vestir de mulher Tá parecendo um retardado Se você é mulher Se fantasia de homem Tem essa coisa de trocar, né? O homem se vestir de mulher A mulher se vestir de homem Porra Que legal, né? Olha que legal Fevereiro pra virar viado Eu falei com sotaque Com sotaque do Nordeste Também é a época em que você Que não tem uma condição muito boa Usar a sua criatividade Normalmente você pobre Que tem uma criatividade enorme E você vai lá e faz aquela sua fantasia caseira, sabe? Aquela fantasia que você fala Poxa E puxei Cusão Olha só como é que eu tô Olha como é que eu tô estranho Eu também fiz a minha fantasia pro carnaval, né? Lógico Que esse ano eu vou vestido de homem Homem sacola Eu não sou muito criativo Também é a chance de você, menininho Ficou Antônio na frente do computador Jogando videogame Não sai do seu quarto, né? Fica Só jogando É a chance de você Ir pro carnaval E encontrar um Um lábio, assim Feminino E daí você Pode até beijar alguém Cara, uma coisa que eu mais gosto do carnaval É o nome dos blocos de rua Sério Cara, eu tô com uma lista aqui, ó Que eu já ouvi falar, na verdade, né? Daí, olha só Mostra o fundo que eu libero benefício Melhor ser bêbado do que corna É verdade Quero exibir o meu longa Suvaco de Cristo Vai tomar no grajão É fome É pequeno, mas vai crescer Comi pior pagando Meu Deus do céu Então é isso, galera Se você gostou desse vídeo Tá fazendo muito barulho agora na minha casa Então eu vou ter que finalizar Porque os cachorros tão falando mais alto que eu Se você gostou desse vídeo Deixa aquele like Favorite Compartilhe com seu amigo E até a semana que vem Não esqueça de curtir a página De se inscrever no canal Fui